Um dia um estudante de História, jovem, estava a ler o Tempo das Catedrais de Jorge Duby e reparou não só que aquilo era interessante, como estava muito bem escrito, mas mais ainda, estava muito bem traduzido. E não é sempre que se repara numa tradução. Foi umas páginas atrás e viu o tradutor, o José Saramago. Em 1979, era do tempo em que o José Saramago estava desempregado a refazer a sua carreira, sempre a aprender traduzindo, no caso, os melhores. Uns anos depois, esse José Saramago era já um escritor de fama internacional e encontrou numa livraria em Espanha o mesmo jovem que tinha acabado de ler O Ano da Morte de Ricardo Reis. E ficou ali à conversa com esse jovem, até ao ponto em que esse jovem, um adolescente tímido, inventou uma desculpa porque não se sentia bem perante aquela que já era a evidente grandeza do escritor que se preparava para ser o maior escritor da nossa língua nessa época. Se há uma razão, caros e caras colegas, porque Portugal é um país literariamente rico, é porque a missão da literatura é muito parecida com a mesma tensão essencial que o nosso país tem. É de um lado o que é caseiro, o que é pequeno, o que é doméstico, e do outro lado o que é universal ou o que é grandioso. E José Saramago conseguiu, seguindo o exemplo do seu mestre Ricardo Reis, põe tudo quanto és no mínimo que fazes, desde sendo serralheiro mecânico, a tradutor, a revisor de texto, a escritor já regressado à literatura depois dos seus 60 anos, ser grandioso falando da vida dos pequenos, dos camponeses do Alentejo, como falando dos seus avós ribatejanos, como falando acerca daquele revisor de texto que transforma um sim em não e transforma a história do universo, mantendo a mesma Lisboa no seu centro. É por isso que renovar a ligação a José Saramago é aprendermos todos nós a sermos sempre maiores. Não precisamos de mudar aquilo que somos. José Saramago não deixou de ser polémico, não deixou de ter as suas opiniões. Aliás, tornou-se um escritor global, nunca sendo um globalizado, liofilizado ou desidratado, mantendo sempre as suas opiniões e com isso sendo maior. E uma coisa é certa, se hoje em dia há, por esse mundo fora, cátedras de língua portuguesa, do México ao Brasil, da Ásia à África, é porque houve um grande escritor português, dos maiores da nossa língua, chamar José Saramago. E isso é uma verdade universal que se manterá. E quem dera a muitos poder dizer sequer um milésimo disso, é que aqueles que amam a pátria são aqueles que fazem com que o mundo conheça a pátria. O José Saramago foi um desses e não há muitos. Obrigado. 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 Obrigado.